Eu gosto, além de João Torches, o CD dele, inclusive o álbum dele, o álbum dele, Naturai, é incrível. Tem uns pensamentos muito legais, eu tenho o e-book do CD dele, eu costumo estudar, eu comprei muito o e-book dele, dele e da Taimani, pra poder pegar algumas linguagens de ukulele mesmo, que ele usa, tipo, delicato ukulele, tipo, algumas coisas assim, porque ele, o João Torches, ele já é de uma onda mais fusion, né? Então, é interessante, assim, como compositor, ele é um cara que pensa muito, muito legal, assim, uma criatividade muito legal, você pega ele, shot sem rumo ali, é bem interessante, eu curto também.